CQC International! O CQC não ia gastar aquela grana preta toda pra transportar o traste do Rafael Cortes até a Itália pra fazer apenas aquela materinha meia boca sobre laranja que ele fez no carnaval. Então, vocês vão ver agora o encontro dele com o Robinho e o goleiro Júlio César em Milão, na Itália. Olha isso. É, meus amigos, eu sou muito chique porque eu não estou em qualquer lugar, não é a Praça da Sé, é muito melhor do que isso. O meu caro é Milão, Itália. Estou em frente a Duomo Catedrale, um dos monumentos históricos da própria Itália. E a minha missão é conhecer ao máximo a Milão, que eles conhecem bem e eu não. E pra isso eu vou precisar de um guia, um guia turístico. Vamos lá. Vou falar italiano. Sou brasiliano e não falo italiano. Mas, por favor, visitar a Cappeli do Museu Duomo Catedral. Queria conhecer-te, conhecer-te, conhecer-te o Mugeu da Cappeli. A ver, conhecer-te. Não capisco. Não capisca. Oi. Buongiorno. Can you be my hostess, please? Because I want to go there inside the Scala de Milano to you. And I would like to stay with someone that lives here to teach me everything. Live here. Querem ir na Scala de Milano? Scala de Milano, together, juntos, together, to watch something? Vamos já no nosso programa. Não. 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 Sabendo que eu não estou conseguindo nenhum êxito pra conseguir um guia ou alguém que me apresente melhor em Milão, vamos fazer o seguinte. Eu vou ser o guia. E sempre funciona você fingir ser alguma coisa que você não é quando você pega um grupo de turistas japoneses. Eles geralmente se interessam. Tá? Vou chegar lá fingindo que eu sou o guia. É... Itália. Itália. Manjari. Tarantela. Yamo. Yamo. Lá, 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 lá. Yamo. Lá, lá, lá. Coli, 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 coli. Coli, colá. Olha onde é que a gente tá, meus amigos. Você conhece esse lugar? Sim. É um dos monumentos históricos do futebol. E nós queremos conhecer não só esse lugar, mas também Milão. Para isso, elegemos o nosso melhor guia do mundo. E aí, beleza, velho? Com certeza? Vamos tirar a onda em Milão, né? Vai ser mais assim, incrível isso aqui. Vai ser coisa... Ah, ele já tá bonito, hein? Nós vamos embora. Fã, 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 fã. Bom, tá meio humilhado o nosso passeio aí, né, Robinho? E aí, qual que é? Só assim? Rua, frio, molhado, frio, rua. É, vocês estão sortudos, né? Chegaram num dia bonitão aí, chuva. Eu percebi assim que tá agitado por aqui também, né? Milão, falam que Milão é o bicho, é o que há, a mulher, a italiana. Não tem ninguém. Tem um negão aí, ó. De um metro e noventa lá, o negão aí. Bom, é, acaba pulsando na solidão, assim, né? Ah, tô fora, velho. Joga nesse time aí, não. Como é que é a tua rotina? Tem festinhas legais, assim, bacanas, sei lá, Berlusconi, convida? É, vou te falar que o Berlusconi nunca me convidou, né, mano? Desde que eu cheguei aqui, eu tô esperando essa festa aí, mas até agora, nada. Uma festa do Berlusconi aqui, pode ser alguma coisa do tipo, eu quero um uísque 12 anos e aproveita e me manda uma adolescente de 16. Qual que é a maior dificuldade aqui? É a língua, é o frio, é a saudade da esposa? Saudade da esposa não, porque a negavéia mora comigo. Como é que é o carinhoso apelido que você deu pra sua esposa? É, negavéia, negavéia. A negavéia tá sempre contigo? Tá comigo, tá. Você pode chamar ela de negavéia ou é desrespeitoso? É a sua negavéia, você chamar ela de negavéia, eu chamo a minha de negavéia. Não sei se você tem namorando. Não, não tenho nem negavéia, nem branca nova. Eu enfio o pé num cocô de cavalo, que é bacana. Hum, vai dar sorte, ó. Dinheiro, é dinheiro? Peraí, peraí, quando você joga de novo? Sábado. Enfia o pé na merda aí, vai, Robinho. Isso aí, cara, não dá sorte pra nós. Então, mais esse clima friorente e saudade do samba. Eu quero cantar alguns sambas pra vocês, sabe que eu... A minha alegria atravessou o mar. E a coroa na passarela. E o Jesus muda. Ninguém sabe o resto da música. Show da terra. Pra mostrar sua saudade, eu quero o samba pra você. Se a gente fizesse uma visita pra algum amigo teu, assim, simplesmente falando assim, ó, estamos entediados, vamos visitar alguém. É, tem um queixudo, na minha opinião, o melhor goleiro do mundo, chamado Júlio César. Peraí, tudo aqui? É, ele mora aqui pra ir de casa. Vamos ver, tá bom, legal esse passeio, tá agitado, tá bacana, tá bem quente, temperatura bacana. Não sei se ele tá lá, mas vamos lá, tirar onda. Chegamos na casa do Júlio César, olha que legal. Não vamos anunciar, não. Oi. O Júlio César mora aí? Desculpa, dá licença, como vai? Tudo bem? Prazer, viu? Com licença, tá? Aê, ó aí, ó, tamo na casa do Júlio César, de uma hora pra outra, aparecendo aqui. Tá feliz de ver a gente? Tudo bem? Não muito. Já saiu o almoço, Júlio? Já saiu. Eu espero que é teu mesmo. Eles querem ver, eles querem falar. Qualquer coisa, né, pelo amor de Deus, né? Só que eu pego um garfo aqui, deixa eu ver. Para ver aí. Eu vou pegar um garfo que seja compatível com a minha fome, a porção pequenina que eu vou pegar do macarrão. Esse bife aí, posso pegar um pedaço também aqui? Obrigado, viu? Dá licença, tá? Ele sempre vem aqui, Júlio César, como é que é? Vocês são vizinhos, ele aparece o tempo inteiro? Já tá em Milão. Quase um ano. Ele nunca veio na minha casa. Ô, Júlio, para, Júlio. Você não vai na minha casa, não me dá uma ligação. Eu tinha que te ligar. Eu não sabia nem onde o Robinho morava. Juliano, então você pode fazer a vingança. A gente tá pedindo trazer outros integrantes do CQC. Você leva na casa do Robinho e a gente rouba tudo que tem lá dentro, cara. Olha só, o mundo gira. O mundo gira. Hoje ele tá rindo. Vamos comer algum Robinho porque a gente vai acompanhar toda a sua intimidade hoje. A gente só vai embora daqui às meia-noite e meia. Então, o que mais vai ter jantar? Depois tem o Robinho, que é só que tu vai me pagar. Olha aqui porque tá gelado. Isso aqui tá uma beleza. Júlio César no seu almoço. Eu posso tomar um guarinho disso aqui, Julião? Pode ser? Você quer esse pedacinho aqui? Pega aí, tá uma delícia, tá? É porra. Você pode ir na última vez que você tá trabalhando, não sei o que dizer. Você quer ser? Eu tenho que ralar peito porque a gavia já tá, já tá. É só pra deitar nele mesmo. Valeu pela visita, homem. Mariano. Peraí, não é pra eu ficar com você porque você vai ser mais meu guia e eu também não fico aqui mais. É impressão minha ou vocês não querem mais que eu fique acompanhando vocês? É pra você ficar com o Júlio César, legal, né, Júlio? Depois você se vinga dele, né? Revenge total. Essa aí ele vai me pagar. E a gente fica por aqui, meus amigos. Terminando esse nosso encontro incrível do Júlio César, Robinho e eu, o Sérgio Lourosa. Vamos ficar por aí, comer, beber e ficar por aqui. Tchau, tchau. Obrigado, Robinho. Obrigado ao Júlio César. Vocês viram que o Júlio César não esperava dizer isso aqui. Ele tava sem camisa. E tava empolgadíssimo pra participar do programa. A Susana abrindo a porta, aquele animal pegando a comida no prato dele. Júlio, aliás, um orgulho para o Brasil. Robinho, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, pessoal todo voltando ao Brasil, não é isso? Inclusive o Adriano foi extraditado, sabe por quê, né? O Ribeiro Lusconi ficou chocado com as baladas que o Adriano dava lá. Pode. Ah, para. Não é tanto assim. Bart Lutz, você já foi numa balada? Já foi numa balada do Adriano. Não é tanto assim. O Adriano é legal. O Adriano é legal. O Adriano. É legal, é legal, o clima agradável. Tinha até pônei pras crianças. Era, era o clima... Tinha alguma criança na festa? Não. Ah, safadinha! Ah, vai! Ah, vai! Pior é que é verdade!